Viu muita rapaziada falando, JP apelou pro Corinthians pra ganhar o bagulho, eu apelei mesmo pro Corinthians pra ganhar o bagulho, mano, tá ligado? Porque quando cês tromba o Johnny, cês apelam pro Orochi pra ganhar do Johnny, mano, tá ligado? Quando cês tromba, tipo assim, é, mano, é o jogo, tá ligado? É, quando cê tromba o Mike, cê apela pro Orochi pra ganhar o jogo, quando tromba o Prado, apela pro Salvador, enfim, tá ligado? É o jogo, mano, tá ligado? Os caras chamam o Apollo de japonês pra ganhar dele também, enfim, todo mundo sofre um tipo de apelação, tá ligado? É 90 mil em jogo, era o título do meu trio, tá ligado? Falei, mano, eu vou pra cima, mano, se o Apollo, tipo assim, ele não é corintiano, tá ligado? Ele vai ter que dar um jeito de responder, e aí lembrei do Ronaldo lá, tá ligado? O pessoal falou, caralho, a punch do Jota vai falar que o Apollo é São Paulino E aí a gente troca a rima pra caralho, o Apollo cê é louco, acho que ele manda a rima mais chave do round, que é a última rima dele, tá ligado? Só que, tipo assim, ganhamos, na minha concepção, eu acho que qualquer um que ganhava o round tava tranquilo, tá ligado? Eu não terminei o round com a certeza de que eu tinha ganhado, tá ligado? Por mais que eu tenha em mente que a plateia tava muito comigo Porque é o que eu falei pra vocês, assim, acreditar na rima, tá ligado? Entregar a rima como se ela fosse a melhor do mundo mesmo Porra, rapaziada, então esse foi o vídeo aí, comenta aí o que vocês gostaram, comenta aí ideias pra vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado muito, não se esqueça de deixar o like, beleza? Comenta bastante, compartilha, se inscreva no canal e ativa as notificações, beleza? Vídeo de todos os dias aí no canal, então entra no canal, dá uma olhada aí que vocês não vão se arrepender, beleza? Então valeu, muito obrigado e até a próxima!